Essas imagens foram enviadas para a nossa produção pelos moradores do setor Maísa 2, um bairro de Trindade. A situação realmente é preocupante. Andar pelas ruas do bairro é quase que uma aventura. Por isso, nós decidimos ver de perto essa situação. O Maísa 2 fica nessa região aqui conhecida como Trindade 2, um bairro que fica, para quem está indo de Goiânia para Trindade, quase em frente à entrada do Veracruz pela GO 060. Então, essa região toda é conhecida como Trindade 2. Há muito tempo, os moradores cobram investimentos nessa região, que está abandonada pela prefeitura. Nós viemos de carro até esse ponto aqui, que é a principal entrada do Trindade 2. Logo na entrada aqui do Maísa 2, nós estamos procurando a rua Piracanjuba. Parece que tem asfalto, André, mas olha a situação. O asfalto aqui está detonado mesmo, muitos buracos e problemas aqui. Mas só que o problema aqui vai além. Andando aqui, em alguns pedaços aqui, parece que o asfalto já está desaparecendo. Essa é a entrada do setor. Mas segundo os moradores e pelas imagens que os moradores mandaram para a gente, lá na frente a situação está ainda pior. E é para lá que nós vamos. E caminhando aqui pela rua Piracanjuba, a gente vê que o asfalto já está sujo, cheio de buracos, com problemas. Mas é chegando aqui, bem na esquina da Boa Vista, olha a situação. O André Luiz vai mostrar para a gente aqui. O asfalto praticamente desapareceu aqui nesse trecho. A tubulação da rede de água, André, já está aqui exposta. Olha aqui, essa aqui é a tubulação da rede de água. O buraco aqui, imagine só, alguém está vindo à noite, descendo aqui a rua Boa Vista. De repente, olha o buracão, olha o tanto de buraco que encontram aqui. Aqui praticamente desaparece uma pessoa. Olha o tamanho desse buraco. E só não está maior por causa de lixo e entulho que jogaram aqui para tentar amenizar o problema. Olha a qualidade do asfalto feito aqui, o asfalto está soltando. E olhando aqui para baixo, a situação é ainda pior. O asfalto já praticamente desapareceu aqui no encontro da rua Boa Vista com a Piracanjuba. Olha aí, já nem parece mais o asfalto. Vindo aqui do outro lado, olha aí, tudo cheio de rachaduras. Do outro lado também já tem buracos aqui, de fora a fora, aqui nesse asfalto. Uma situação realmente preocupante essa aqui. E a situação aqui só não está pior. Olha aqui, o asfalto já desapareceu desse lado. Para que o proprietário dessa casa possa entrar com o carro aqui, ele teve que inclusive colocar concreto. É assim que eles estão entrando aqui nas casas. E tem 12 anos que eu moro aqui. É daqui para pior. Tem vezes que interdita, que a gente nem tem transito aqui andando. Fizeram o asfalto, mas não fizeram galerias, não fizeram boca de lobo. Aí a água da chuva está levando todo o asfalto. Leva tudo e leva as casas. Ali naquela entrada ali, a água entra, desce dentro do meu quintal, vejo a hora de derrubar a minha casa. Ou seja, não fizeram galerias o resultado que a chuva está levando todo o asfalto. Todo o asfalto, todo o asfalto, acaba com tudo. Obra mal feita, né? Malfeita, porque eles tinham que ter feito as galerias, né? Porque aí não interditava a rua. É dinheiro público jogado fora aqui. Jogado fora. Esse outro morador também está aqui. Você estava me dizendo que o que tem de asfalto aqui para frente não foi a prefeitura que fez. O prefeito não, foi não. Foi o pessoal dessas casinhas aqui. Olha aqui, tem construção de um mini conjunto habitacional aqui. Então foi a construtora quem fez. Foi isso mesmo. Essa rua aqui de cima nem asfalto tem, porque não foi o prefeito, né? Ele não fez. O que a prefeitura está fazendo para vocês aqui? Nada. Olha aí como é que o mato está aí, está vendo? O ano passado não caripira a rua, está vendo aí? O Matagal cobra as casas, aí a junta ladrão, a junta tudo que não presta. Pois é, então a gente vê o Matagal e os buracos aqui nessa rua aqui, a Boa Vista, o asfalto está sumindo. Não, aqui está esquecido demais isso aqui. Então aqui nessa região que vocês chamam de Trindade II, a prefeitura parece que esqueceu vocês. A pior coisa que tem, você vota no prefeito, fica quatro anos e torna a votar nele quatro anos, não faz mais nada, né? Esquece, esquece o que fez. E aqui então a gente vê que aqui ainda tem um asfalto, a enxurrada está levando o asfalto, mas tem rua que está pior ainda? Pior ainda. O Marcos foi quem mandou o vídeo para a gente, que mostra, foi nesse buraco que você fez a imagem? Foi nesse buraco mesmo, estava uma bicicleta, um bicicleteiro veio e caiu aí. O bicicleteiro desceu aqui à Boa Vista e não viu o buraco, caiu? Caiu, exatamente. Agora Marcos, você estava me dizendo também que aqui está até bom, tem um lugar que está pior ainda aqui? Para frente ali está pior, se não tiver providência, se o prefeito não tiver uma providência, daqui um dia não passa nem carro. Na verdade, você mudou para cá recentemente, mas pela prefeitura mesmo você não está vendo muita coisa aqui? Não. Pelo que eu estou vendo até hoje, olha para você ver a situação do mato, olha para você ver os buracos. Está difícil, está complicado aqui. Então está aí, esse asfalto que a gente está vendo aqui não foi feito pela prefeitura, apesar de estar todo detonado, não foi feito pela prefeitura. E aqui o Matagal também preocupa, esse quarteirão, essa área todinha aqui, olha o Matagal, a altura do mato aqui nessa região. Uma área com tanto mato assim acaba atraindo bandidos, tanto que segundo os moradores, o transformador da rede elétrica que ficava aqui, exatamente nesse poste, já foi roubado quatro vezes. Já roubaram tantas vezes que foi preciso até mudar o transformador de lugar por causa da ação dos bandidos. E seguindo aqui na rua Piracanjuba, a gente vem, quando chega exatamente nesse ponto aqui, a gente vê o tamanho da ameaça. A erosão, olha aqui, aqui já é lixo, entulho, material que estão jogando aí, mas a erosão está avançando e logo, logo, com o período chuvoso, vai continuar abrindo essa erosão e pode até interditar essa rua aqui. Então, Marcos, só lembrando que esse serviço que foi feito aqui, apesar de não ter galerias pluviais, foi feito pela construtora, a prefeitura não fez manutenção e resultado, tudo acabando aqui. Está tudo acabando e se continuar chovendo, isso aqui daqui a um dia não passa mais nada, nem pedestre, não passa mais. Olha aqui, a gente vê, a erosão aumenta, a cada chuva aumenta ainda mais, aqui o problema, e a prefeitura abandonou, porque o Matagal está tomando conta, buracos também. Exatamente, a gente aqui está esquecido pela prefeitura, infelizmente, a gente não sabe o que fazer, mas porque a gente liga na prefeitura, não tem retorno, fala que vem arrumar aí nada, isso aí, é o que vocês estão vendo, está acabando com tudo. Quanto é que vocês pagam de IPTU aqui? 159 eu paguei de IPTU esse ano. Para ter estanto de mato na porta de casa? Exatamente. Apesar do imposto que vocês pagam, não tem serviço do poder público? Não tem, não tem de jeito nenhum, nunca nem apareceu aqui para fazer a roçagem, nem fazer o asfalto, nem nada, né? E a gente está a mercer também da bandidagem, porque transformadores são roubados constantemente, vocês podem ver que os buracos estão surgindo. Na minha porta mesmo, aí a construtora vem e dá uma arrumada, porque às vezes tem um buraco ou outro, eles mesmos que arrumam, mas aí eles não podem pegar o poder público e eles mesmos fazer, né? Tem que o poder público fazer para a gente ter uma melhoria, cada dia mais, assim. Então, nessa região aqui, a prefeitura não está fazendo nada para vocês? Até agora, não. Nesse um ano que eu estou morando aqui, até agora eles não fizeram nada. E as luminárias, onde tem luminária, não tem lâmpada? Não tem lâmpada, elas não servem aqui. Aqui é um breu danado, aqui é escuro o tempo todo. A prefeitura abandonou vocês? Abandonou nós. E é agora, tempo de eleição, né? Eles vão aparecer aqui. Os moradores aqui da região também reclamam do atraso nas obras de duplicação da Avenida Goiânia. A Avenida Goiânia é essa aqui, que liga a região do Maísa 2 ao Maísa 1, que fica lá do outro lado. A pista só está funcionando de um lado. O movimento aqui é muito grande, né? Quem está em Goiânia, vem pela GO 060. Para entrar aqui nessa região, conhecida como Trindade 2, tem que encarar essa avenida movimentada aqui, ó. Avenida Goiânia, que só funciona numa pista. Muita terra, erosão também. O asfalto danificado. Então, a obra de duplicação aqui desse trecho está paralisada. Segundo os moradores da região, desde o final do ano passado, ninguém trabalha, não vê máquinas, não vê operários trabalhando aqui. E como as obras estão paradas, o que a gente vê é isso aqui, ó, né? A pista, né, desse lado interditada. Desse lado aqui, o movimento muito grande. E olha o tamanho aqui da erosão. Já começa a comprometer o asfalto. E a força da água que vem lá da parte alta do Maísa 2 vai entrando aqui, ó. Olha o tamanho da erosão. De fora a fora aqui, ó, a gente vê a erosão aqui. Então, o que os moradores realmente estão querendo é a conclusão dessa duplicação também, que é a principal via de acesso aqui nessa região.